O empresário foi morto a tiros na zona norte de Teresina e a polícia civil está investigando esse caso. Ele era dono de um frigorífico, ou seja, ele trabalhava ali legalmente, até onde se sabe, é claro, fazia o seu papel como cidadão, mas esse caso aconteceu com ele. Quem tem todas as informações, tudo apurado, com mais detalhes, é o meu amigo, aí garoto, esse que já é o nosso repórter nacional. Conta aí, garotinha da praia. É esse mesmo, conta pra gente, meu amigo Francisco Filho, por favor. Nossa equipe de reportagem veio até o Instituto de Medicina Legal, no bairro Saci, zona sul de Teresina, pra falar um pouco da história do homicídio do Fabrício Carvalho de Oliveira, 31 anos de idade, que foi morto na madrugada da última segunda-feira, dia 25 de janeiro. A história é a seguinte, o Fabrício, que era empresário, dono de um frigorífico na região da Grande Santa Maria da Codipe, zona norte da capital, estava em um bar, se divertindo com amigos na região da Lindalva, Soares, que é uma espécie de invasão ali na Grande Santa Maria. Quando, após uma discussão com a outra pessoa que estava em outra mesa, essa pessoa começou a atirar. Foram quatro disparos contra o Fabrício. Ele ainda foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina, no HUT, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Nossa equipe de reportagem teve a oportunidade de conversar com um parente dele, nós vamos preservar esse parente, não quis se identificar, mas ele disse, olha, o Fabrício era uma pessoa boa, desde cedo, muito trabalhador, ajudando os familiares. Para o São Cris, você perder um antiquerido por uma simples discussão em um bar, não é fácil, um cara trabalhador, um guerreiro, sempre trabalhador desde novinho, perder a vida aos 31 anos, não é fácil, para a família não é fácil. Para ajudar todo mundo, se você chegasse, qualquer problema no Fabrício, ele não media a distância, sempre gostaria de ajudar as pessoas. A vida hoje está muito banalizada, se eu tirar a vida por uma simples discussão, só um debate, bebedeiro, não é? Tinha uma união estável com uma pessoa, um filho também, e ninguém sabe o que aconteceu, até porque o Fabrício não se reclamava de inimigos, mas estão revoltados, clamando por justiça, já que essa pessoa atirou quatro vezes contra ele, queria atirar mais, mas chegou a turma do deixadiz, mesmo assim, o Fabrício deixou aí uma família, e claro, seu filho ainda, criança. Rapaz, que história é essa, hein? Cidadão trabalhando! E aí chega o indivíduo e foram quatro disparos? E tira a vida de um trabalhador. Agora essa história precisa ser mais apurada ainda, porque foi, chegou metendo bala, o que teria acontecido, o que teria motivado esse homicídio. E aí E aí E aí E aí